Música Olá meus amigos do Clicar, o IPI Voltouro, semi-novos e usados, é a bola da vez e venha para a HS Automóveis. Fiesta 2013, um hatch 1.6, completasse o carro que está em estado de 0, 0 mesmo, de 29,900 por 27,900. Olha bem esse carro, lindão, e o Vectra GT 2011, o carro até airbag tem, é completasse, esse carro não tem detalhe, ele está lindo, tá? De 35,900 por apenas 32,900 e olha uma Montana LS 1.4, para você trabalhar ou simplesmente se divertir. Esse carro aqui de 32,900 por apenas 29,900, você tem sonho? Realize aqui na HS Automóveis, é isso mesmo. Acesse nosso site, hsautomóveis.com, Rua Domínguez Pacheco e Silva 559, telefone é 32320021, no Campos Elíseo e venha para a loja. Música A loja que te surpreende, HS Automóveis, não esqueça esse nome, hein? Space Fox 2010, 1.6, um carro para a família completo, sem detalhe, sem detalhe mesmo, tá? Um carro de 30,900 por 28,900, o carro está lindo, lindo. E o meu patrão ficou louco, ele pirou geral, gente. Sina, 1.6 LX 2001, aqui essa semana só 13,900. Ele é completo, ar-condicionado, vidro, direção, trava, ele tem tudo, mas tudo mesmo. Ó, um ágil, lindo, 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 lindo. 2013, um carro completinho, 1.4 LTZ, único dono. Esse carro está sensacional, estado de zero, tá? De 35,900 por 33,900. Corra e venha buscar esse carro. Realize seu sonho, venha para a loja. E acesse o nosso site, hsautomóveis.com, Rua Domizio Pacheco e Silva, 559. O telefone é 32320021, no Campos Elíseos. E venha para a loja. HS Automóveis, a única loja que te presenteia, é isso mesmo. Eu fui na UHS Automóveis comprar um carro. Aqui, você sai de tanque cheio, meu amigo, é isso mesmo, nos procure. Coisa linda, 2008, um Sina. Um carro para a família, um porta-malas, um carro sensacional, único dono, baixo KM completo, tá? Esse carro aqui de 29,900 por apenas 19,900. É isso mesmo que você ouviu, 19,900. E olha o carrão. Esse aqui é um monstro, é um carro maravilhoso, 2011. Um I30 CW. O carro é completo, completo, completo. Olha o tamanho desse carro, de 39,900. Aqui, 37,900, é isso mesmo que você ouviu. Olha aí, esse carro maravilhoso, banco em couro, um 2010, ele é um Peugeot 307. Banco em couro, eu disse. O carro é completinho, o airbag, ABS, tudo, tudo, tudo de bom. De 29,900 por 27,900. E realiza o seu sonho, venha para a HS Automóveis, tá? E acesse o nosso site, hsautomóveis.com. Rua Domínguez, Pacheco e Silva, 559. O telefone é 32320021. E venha correndo para a loja. HS Automóveis, esse bloco vai ser de arrasar, meu amigo. Olha lá, sem perder tempo, sem perder tempo. Renault Clio Hatch 2006, ar-condicionado, quatro portas. O carro está maravilhoso. Entrada mais parcelinha de 4,49. É isso mesmo que você ouviu, cabe no bolsinho da sua camisa, hein? E um Senna 2008. Um carro para a família, um porta-malas imenso 2008, bem cuidado. Entradinha, parcelinha de 5,69. E um Honda. Honda 2004.4 LX. O carro completo, maravilhoso. Tem até airbag de 20,900 por apenas 19,900. E eu estou falando, é um Honda. Honda, Honda, maravilhoso. E maravilhoso, 2005, um Corsa Max. Um porta-malas imenso, um carro confortável, gigantesco mesmo. Para a família. Entrada, mais parcelinhas de 5,79. E realiza o seu sonho e venha correndo para a loja. É isso mesmo que eu falei. E acesse o nosso site, hsautomóveis.com. Rua Domínguez, Pacheco e Silva, 559. O telefone, 32320021, no Campos Relisos. E venha para a loja, correndo. Esse bloco é especial aqui na Hsautomóveis, meu amigo. Olha que espetáculo de carro. Uma EcoSport de 2009, automática XLS. Mostra o interior desse carro. Ó, venha buscar esse carro para você. Ele está impecável. Não deixe ele ficar aqui na loja por muito tempo. Lindo, lindo, lindo. De 35,900 por 32,900. É isso mesmo, Juninho. Vem comigo, vamos lá. E olha que monstro de carro. Um C4, exclusivo, automático. Banco em couro. 2008. O melhor de Campinas. De 32,900 por 28,900. É isso mesmo que você ouviu. Meu patrão ficou louco, 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 louco. E vamos lá, mais um monstro. Um Cruze. 2012, o carro completo, completo, sem detalhes. Estado de zero, mas de zero mesmo. Airbag, tudo, tudo ABS. Esse carro de 56,900 por 52,900. É isso que você ouviu. Venha correndo para a loja. Realize seu sonho, tá bom? E acesse o nosso site, hsautomóveis.com. Rua Domício Pacheco e Silva 559. Telefone é 32320021, no Campos Elísio. E venha correndo para a Hs Automóveis. E venha correndo para a Hs Automóveis.